Bom, vamos lá direto para a redação agora conversar com a minha querida Kelly Martins. Kelly, com você. Oi, Rúdia. Novamente, bom dia para você. Bom dia a todos. Olha, vamos falar de um serviço importante agora para a população, né? É que a partir de agora o Departamento Municipal de Trânsito disponibilizou uma nova ferramenta online que permite o acesso de requerimentos e formulários envolvendo o setor. Como que é isso? As pessoas então poderão registrar, por exemplo, denúncias de veículos abandonados, reclamações, uma indicação de condutor infrator, também recurso de infração, requerimento para interdição de alguma via e esse acesso ele é feito pelo site da Prefeitura de Três Lagoas, que é o trêslagoas.ms.gov.br Eu pedi até para colocar aqui na nossa tela justamente esse serviço. Por quê? Porque antes as pessoas tinham que ir até o Departamento Municipal de Trânsito, agora não. Agora tem muitos serviços que são oferecidos de forma então online através do site da Prefeitura que é o trezagoas.ms.gov.br. A gente pode ver aí na tela ali. Requerimento para carreata, por exemplo, um requerimento para interdição de algumas ruas e avenidas por conta de algum evento. Ali, formulário para recursos de infrações, como eu já falei. E também alguns formulários de denúncias e reclamações envolvendo o trânsito. Lembrando que o Departamento de Trânsito, ele não envia nenhum tipo de e-mail, não recebe nenhum tipo de e-mail também dos motoristas, dos condutores, de alguém que deseja fazer alguma reclamação. É importante que as pessoas enviem esses documentos pelos correios. Ou então ir até o Departamento de Trânsito, que fica na rua Paranaíba, no bairro Colinos, ali próximo já à Avenida Ranufo, Marques Leal. No final ali da rua Paranaíba, então, a unidade do Departamento de Trânsito fica ali, caso a pessoa queira ir presencialmente. Mas aí é uma nova ferramenta online, evitando, então, esse deslocamento e uma maneira mais fácil de registrar e fazer o requerimento, a solicitação. É mais uma ferramenta para a população neste período de pandemia, em que as instituições, os órgãos públicos tiveram aí que fazer novas adaptações. Eu volto com você, Rude. Kélia, minha querida, muito obrigado. Olha, bacana isso, né? A gente sabe da importância que tem hoje todos esses serviços virtuais. Não tem jeito, né? Eu já falo, é um caminho sem volta, né? Todo mundo hoje quer estar conectado e fazer o que puder através da internet. Essa coisa presencial, ter que ir lá para carimbar, para assinar, isso aí está acabando. Está acabando, né? E ainda bem, né? Porque agiliza um monte a vida da gente.